Olá, sou Rodrigo Marques, CEO e fundador do Atlas. Estou aqui no escritório da empresa em São Paulo para conversar com você. Então, peraí, nós estamos falando de 60% ao ano e 5% ao mês, que é o que a Poupança leva um ano para render. A gente faz essa compra e venda de maneira completamente automatizada. A gente tem um algoritmo, ele vê onde é que está mais barato, em qual corretora está mais caro e consegue fazer a compra e a venda simultaneamente. E tem esse spread, que é a diferença que dá o lucro, a gente divide com os nossos clientes. Para mim, empreender não é só sobre ganhar dinheiro, mas principalmente sobre mudar o mundo, provendo valor para a sociedade. Com essa ideia fixa na cabeça de mudar o mundo para melhor, fui para Honduras, fundar a primeira corretora de futuros e commodities em Bitcoin. Todo o valor era capturado por diversos intermediários. Mas, infelizmente, esses intermediários estavam dispostos a cometer crimes para defender seus interesses. investidores de uma moeda virtual denunciam uma empresa suspeita de dar um prejuízo de quatro... Ah, não, peraí. Eu vou repetir isso aqui. Está escrito para mim aqui, vai ver que o Rodrigo enganou. Não é quatro milhões não, gente, é com B de bora. Quatro bilhões e meio de reais! Conforme ao testado pela auditoria realizada pela consultoria Grant Thornton, uma das empresas mais reconhecidas do mundo em auditorias, o Atlas possuía, no dia 2 de agosto, cerca de 15,3 mil bitcoins. 12,3 mil bitcoins. Polícia Federal, estamos com vocês. Contamos com a ajuda de vocês. Nesta próxima semana, vamos estar levando esse processo todo para o Brasil. Um crime com mais de 40 mil famílias. Quatro bilhões de reais. São quatro bilhões de reais roubados. Roubados! Desde que a atlas quanto foi notificada pela CVM, a casa literalmente caiu. Funcionários do alto escalão foram demitidos. Houve desespero geral com um corte inesperado de gastos e o boteco não recebia mais ninguém. Internamente não tinha clima, o atendimento ao cliente não tinha diretriz, não tinha mais prados, não tinha nada. E a incerteza trouxe os saques em massa pelos clientes. Eu juntei minhas coisas e entendi que toda aquela publicidade, todo o arco de rentabilidade, enfim, todo aquele país das maravilhas da atlas quanto era uma fraude. Não tinha solvência, não tinha liquidez e eu não enxerguei nisso. Eu sei da minha responsabilidade. Minha família é apenas uma das partes que foram enganadas e lesadas. E eu não vou demorar tranquilo até que seja feita a justiça. Os responsáveis vão pagar, vão para cadeia, inclusive eu. Sou coautor desse crime, mas antes eu vou consertar isso. Não estamos sozinhos, temos recursos e iremos até o fim. Não estamos sozinhos, mas antes eu vou demorar tranquilo até que seja feita a justiça. Não estamos sozinhos, mas antes eu vou demorar tranquilo até que seja feita a justiça. Tak.